Música Queridos filhos, amado povo de Deus, todos os dias nós temos esse encontro marcado, encontro marcado na fé. E nós estamos em plena novena, que tem muito a ver com a realidade que vivemos, pedindo pelas santas e chagas, restaurai a vida financeira. Diga isso, Senhor. Senhor, quinto dia, quinto dia da novena. E eu digo, olha, se você receber uma graça, não guarde para você, publique, conte, para que outras pessoas que estão de repente passando uma dificuldade, estão no fundo do poço, digam, ah, meu Deus, o Senhor vem em meu socorro. Quinto dia, pelas santas e chagas, restaurai a vida financeira. escute o que o Senhor tem a nos dizer através do texto de Josué, capítulo 1, do versículo 8 a 9, Josué 1, 8 a 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sacristal aqui merece os carrilhões. Merece os carrilhões. Josué, que texto maravilhoso, gente. Quinto dia da novena. Para você que estava zapeando, chegou e encontrou esse programa. Programa de oração. De repente, uma palavra de Deus que cai no teu ouvido e no teu coração. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ah, gente, copia esse texto. Para mim é bom demais. É bom demais. Mas, escute esse testemunho que nos foi deixado no 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Padre Reginaldo Manzotti, sou a Rosa de Adamantina, São Paulo. Acompanho o seu programa pela Rádio Joia AM. Vou deixar meu testemunho de uma das muitas graças alcançadas. Meu filho estava desempregado há bastante tempo. Fiz várias novenas e na novena de São José, operário, no dia de São José, fomos agraciados. Meu filho está trabalhando. Graça alcançada é graça testemunhada. Deus o abençoe com muita saúde. São José, providenciai. Tem que fazer uma música aí. Manda para mim uma música dessa, gente. São José, providenciai. Ei, Zezinho, que é bom demais. Maria da Glória Alves de Jesus de Osasco, São Paulo, nossa colaboradora fiel. Muito obrigado, Osasco. Já fruto da campanha de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria, nossa madrinha. E também Adriana Aparecida Olímpio Guimarães, de Brasília, Distrito Federal. Está aqui. E olha, eu gostaria que você visse... Você sabe que nós estamos sempre nas mensageiras das capelinhas das Santas Chagas. Nós temos a capelinha das Santas Chagas, que ela é uma mensageira. Ela é missionária. E tem mensageiros que estão mandando fotos. Vamos ver? Por favor. Você está mandando. Eu já falo o número do WhatsApp. Mostra ali para nós. A Dona Francisca de Calcaia, Ceará. Ô povo querido, meu abraço, meu cheiro, povo de Deus. Tem mais? Tem mais? Não, só essa? Então, ó, cadê a sua? Que eu quero mostrar aqui. 0 operadora 41 987 907 974. Deixa eu falar rápido demais. Calma. Vamos devagar. Pega a caneta. Pega papel. 041 987 907 974. Quero mostrar aqui, tá bom? E que mais pessoas se tornem mensageiros e mensageiras das capelinhas. Eu tenho aqui um pedido de aconselhamento. Padre, estou passando por uma situação difícil. Sou uma jovem de 19 anos, mãe de um filho de 10 meses. Devo dizer que não está sendo fácil ser mãe solteira. Choro todos os dias, pois sofro com a ausência do pai da criança. E sinceramente não faço questão. Mas isso magoa. Ele nunca quis saber da nossa situação. Então não quero contato nenhum com ele, pois meu filho nunca teve importância para ele. Moro com meus pais e eles aceitam a minha situação. Mas a minha mãe gosta de jogar indireta pelo fato de eu ser mãe solteira. Me sinto rejeitada por ela. Pelo pai da criança, por todos. Tenho, tento ser forte para aguentar tudo isso. Mas cada vez mais fica difícil. Me ajude, padre. Sei que vou cuidar da criança. Mas nós não somos aceitas. O que eu faço, padre? Juazeiro do Norte. Filha, eu posso por hora rezar. Amanhã eu vou orientar. Mas tem algo que não condiz com a verdade. O seu sentimento de rejeição não bate com a realidade. Você está sendo muito amada. Me parece, pelo que você escreve, que você está com dificuldade de se aceitar a si. Mas isso eu falo amanhã. Às vezes, nós nos imputamos uma culpa. E é o que eu sinto que você está. Você está se autoflagelando. Mas eu coloco amanhã em oração. Vamos à novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, Foste levado na cruz para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família e envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. E de modo particular, mais uma vez, crianças que estão sendo geradas, criadas, com profundos sentimentos de abandono, dos pais, da família, e também, Senhor, a crise financeira. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoai, santificai, que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Amém.